Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais uma resenha, vocês têm adorado aí resenhas. Oi gente! Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais uma resenha. Como a última resenha que eu fiz de shampoo e máscara de cabelo deu muito certo, vocês gostaram das dicas? Hoje eu tô aqui com mais uma resenha de shampoo. Dessa vez um shampoo bem acessível, baratinho, fácil de encontrar em qualquer lugar e muito recomendado pra cabelos oleosos e mistos, que é esse shampoo aqui da Seda. É o água micelar, limpeza micelar, melhor falando, da Seda by Minas Secrets, que tem água micelar flor de lótus que remove a oleosidade sem ressecar pra cabelos mistos, vem 325ml. Bom, no outro vídeo, pra quem não acompanhou, eu disse que eu usava um shampoo da Vela pra nutrição, né, pra deixar o cabelo hidratado, mas eu não ficava sem o shampoo neutro, que é aquele shampoo transparentinho, né, que serve pra fazer a limpeza do couro cabeludo. Então, eu gosto de um shampoo sempre transparente, eu esfego bastante no couro cabeludo, assim, eu acho que eu passo uns 3 minutinhos esfregando depois que eu apliquei. Eu não passo por toda a extensão do meu cabelo, mas aqui na raiz. Massageio bem e eu passo pelo menos 1 ou 2 vezes. Eu adoro esse daqui da Lina Secrets, da Lina Secrets, não sei como eu não tinha falado dele antes aqui no canal. Eu usava o Detox da seda, eu acho que a seda é muito boa nesse quesito de remover a oleosidade, é um produto acessível que funciona. Esse aqui eu paguei R$4,90, mas eu já encontrei até uns R$7,00, R$8,00. E eu acho que é um produto muito bom. O cheirinho, deixa eu dar uma olhada. Ai, eu tô gostoso. É um cheirinho de flor, parece. Lembra um cheirinho de banho, com cheirinho cítrico, com fundinho de flor. Aqui tá falando que é flor de lótus, mas eu não sei dizer o cheiro. E eu acho que ele remove bem a oleosidade, que ele promete. Não resseca o fio, meu cabelo não fica embaraçado, porque muitos dos produtos que removem a oleosidade, ele faz aquela embaraçada básica na raiz. Meu cabelo é fino, então se embaraçar, pra desembarassar depois é muito difícil. Então esse daqui cumpre o que ele fala, que não resseca, por isso é indicado pra cabelo oleoso e misto. Vamos ver se aqui atrás tem mais alguma coisa. É, tá falando assim que é pra quem sofre com a raiz oleosa e pontas secas. Remove o excesso de oleosidade, deixando os fios limpos e soltinhos. Então basicamente é tudo isso que eu falei pra vocês. A embalagem é ótima, a embalagem de plástico, molinha, dá pra você utilizar até o final o produto. O produto no inverno, ele não fica duro, que não sai, porque tem marcas que o shampoo transparente no inverno, ele fica tão duro, consistente, que você aperta a bisnaguinha e não sai. Não sei se vocês já sofreram com isso. Eu já sofri, acho que com a aquaflor esse problema de shampoo. Comenta aqui embaixo se vocês já sofreram com isso no inverno. Mas, então, essa foi minha dica rápida de hoje. Um shampoo bom pra tirar a oleosidade do seu cabelo. E eu depois venho com o meu shampoo nutritivo, no qual eu passo no cabelo todo, porque meu cabelo tem luzes, né? Então se eu passar um shampoo pra tirar a oleosidade onde não tem óleo, vai ressecar, obviamente. Então eu mantenho esse na raiz e depois venho com o meu outro. Mas é um ótimo custo-benefício. Geralmente, acho que dura uns quatro meses esse shampoo pra mim. O meu irmão tem também cabelo oleoso, ele usa o da seda. E uma outra marca que eu posso indicar pra vocês pra cabelos oleosos, pra tirar essa oleosidade da raiz, é uma marca chamada Silage. Eu só encontrei essa marca em perfumarias, tipo Sumire, Suneda, né? Esses tipos de franquias de perfumaria. E eu achei um produto bom, custo em torno de R$13 a R$18 esse produto. E eu acho que remove bem a oleosidade. Testei também Pantene, testei o Clear, testei o Head & Shoulders, desses baratinhos, tá? Que eu tô falando pra vocês. E esses aí não funcionaram pro meu cabelo. Então eu tô falando que funcionou, porque eu sei que vocês gostam de dica de baratinho que funciona. E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço pra vocês curtirem bastante, comentarem, pra eu sempre estar vindo aqui e mostrar várias resenhas pra vocês de outros produtos. Se você quer que eu resenhe algum produto específico, deixe seu comentário aqui embaixo, também que eu adoro saber o que que tá aí em alto, que vocês estão curiosos pra eu trazer pra vocês as resenhas. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí